Saiba quem foi Abner de acordo com a Bíblia. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Abner foi comandante do exército de Israel no tempo do reinado de Saul. Na verdade, Abner pertencia à família real, pois era primo do rei Saul. Ele era filho de Ner, filho de Abiel, o avô de Saul. Abner também foi o pai de Jaziel, um servo de Davi. Abner ficou conhecido na Bíblia por ter tido uma participação importante tanto nos eventos relacionados ao reinado do primeiro rei de Israel, como também no estabelecimento do reinado de Davi. Durante o reinado de Saul, Abner desfrutou de grande influência em Israel. Ele liderou o exército israelita em várias campanhas militares bem-sucedidas, que possibilitaram a expansão do reino de Israel ao sul e ao oeste. Inclusive, foi em uma das campanhas militares contra os filisteus que Abner apresentou o jovem Davi ao rei Saul. Quando o ódio invejoso de Saul se inflamou contra Davi, Abner liderou as tropas que perseguiram Davi. Quando Saul foi morto depois de uma derrota para os filisteus, Abner rapidamente tratou de colocar Esbozete, filho de Saul, sob o trono de Israel em lugar de seu pai. Abner durante o reinado de Davi. Abner ficou muito poderoso em Israel depois da morte de Saul. Ele exercia uma influência muito grande entre as tribos israelitas. Então, num dado momento, Esbozete acusou Abner de ter se relacionado com Rispa, que era uma concubina real. Com essa acusação, Esbozete insinuou que Abner estava conspirando para se apoderar do trono, quando se relacionou com Rispa. A morte de Abner. A vida de Abner chegou ao fim quando Joabe, o comandante das tropas de Davi, o matou de forma traiçoeira. Isso aconteceu quando Joabe voltou de uma incursão. Ele ficou sabendo que Abner tinha sido bem recebido por Davi em Hebron, e tentou fazer com que Davi desconfiasse de suas verdadeiras intenções. Ele alegou que Abner estava tentando enganar Davi.